Oi, eu sou a Isa. E eu sou a Vicky. E nós somos do canal Censuradas. E hoje estamos aqui para falar que nós temos orgulho de ser lésbicas. Hoje estamos aqui para participar da campanha dessa plataforma perfeita, que é o YouTube, que é a Proud2Me. O YouTube, que é a maior plataforma de videos do mundo, está fazendo pela segunda vez uma campanha pró-LGBT. A primeira vez foi no ano passado, exatamente há um ano atrás. E dessa vez eles resolveram fazer depois daquele massacre que teve em Orlando. E a gente está aqui hoje para participar e dar um pouco da nossa opinião sobre o quão importante é uma empresa ser ativa na causa LGBT. Principalmente uma empresa tão grande quanto o YouTube, né? Nós somos criadoras de conteúdo do YouTube e é muito importante a liberdade que a gente tem para ser quem a gente é e falar o que a gente pensa. Hoje é muito raro, teoricamente, todo mundo tem liberdade de expressão, mas não é o que acontece. Então nós somos muito gratas ao YouTube por fazer parte da nossa comunidade e nos acolher. Sempre está tentando mostrar que tem pessoas que estão a favor disso, o mundo está a favor disso hoje em dia e quem não está realmente é a minoria. Porque nós separamos uma lista aqui de todas as empresas que estão a favor dos direitos LGBT e vamos falar com vocês. E não fiquem presos a um conceito que vocês têm, porque o mundo muda, a gente está em constante evolução e não tem porquê. O preconceito é por ignorância, a gente sabe disso. Então pesquisem antes de saírem por aí falando e difamando as pessoas. A gente tem receio de tudo que a gente não conhece, isso é normal. Só que ao invés de a gente ir contra, a gente tem que pesquisar, estudar e entender as coisas. E é por isso que a gente criou esse canal do YouTube, para as pessoas verem mais conteúdos lésbicos e LGBT em geral e entender como é nosso mundo, o que é que a gente gosta, o que é que a gente faz. Que não é tão diferente assim das pessoas ditas normais. Tem uma frase que é bem legal da Coca-Cola, foi usada em uma campanha LGBT, que fala sobre escolher a felicidade ao invés da tradição. Então, sejam felizes, deixem as pessoas serem felizes. A tradição é ótima, gente, mas se a gente ficar só na tradição, o mundo não evolui, né? Exatamente. Então, hoje nós vamos falar sobre... Empresas Gay Friendly! Muitas que estão ligadas diretamente a nós, a nossa vida. Exatamente. Às vezes você usa um estilo de marca, leva um estilo de vida e você nem sabe que por trás daquilo ali, por trás daquela empresa, existem pessoas que estão lutando para fazer o mundo melhor. Vamos começar pelos comerciais. Diversas empresas tiveram sua posição política aberta, muitas vezes em momentos polêmicos, depois de se exporem através de comerciais, que é um dos meios mais eficientes de se atingir a população. Bom, vamos lá. Colgate fez o primeiro comercial com o casal gay do país, do México. Fora ele, tiveram várias, inclusive aqui no Brasil, que vocês já podem até ter visto a publicidade. Boticário, Samsung, Coca-Cola, Gol, Tiffany, Absolute Vodka. A Tiffany é bem legal, gente, porque a Tiffany tem uma propaganda com dois homens usando a marca de aliança deles. Pra quem não sabe, é uma marca de joias super famosa e influente. A Unilever, né, que tem, por exemplo, o Colé Magnum. A Starbucks fizeram uma propaganda muito legal. A Starbucks e a Absolute fizeram propagandas com as drags de RuPaul. A Absolute vocês já devem saber, porque tá nessa luta aí desde 81, então é muito tempo, realmente. A Adidas e a Avon, cada uma fez também uma propaganda separada com o Pablo Vittar. Com o Pablo Vittar, que é uma das drags mais famosas do Brasil. A Disney, gente. A Disney. Tá vendo, fala, uma palhaçada de, é, porque criança, que como fala pro meu filho? Não sei, você vai falar que é normal. Gente, eu nunca imaginava que a Disney tinha um histórico desse. Desde 1991. A Disney faz, celebra um dia dos gays e tal, no parque deles. No parque deles. A Nike também fez uma linha completa pra usar LGBTs e fez uma campanha também. Então, assim, é importante sim, você que é empresário, se envolver em causas políticas, se não for essa que seja outra. Mas, por favor, não seja um idiota e só vise lucros, porque isso não leva ninguém a nada. Todo mundo deve saber da polêmica envolvendo Ana Paula Valadão e a C&A. E nós só temos uma coisa a dizer. Compra essa arbrunzinha na C&A. E não poderíamos deixar de falar também do Instagram, que inclusive mudou sua logo em prol da causa LGBT. Várias empresas também se posicionaram contra a lei anti-LGBT. Dentre elas, Twitter, Apple, Facebook, Microsoft, Tumblr, Google, Pinterest, Dropbox, Salesforce, LinkedIn. Ou seja, tudo que a gente usa já se posicionou a favor dos LGBTs. Conteúdo televisivo também temos... Conteúdo televisivo? É necessário ter visibilidade, a gente até falou disso em outro vídeo. As pessoas se sentirem integrantes de uma sociedade. Gente, é normal, sabe? Que ela está perto, sim, de uma sociedade. Porque as pessoas têm muitos problemas por causa disso. Elas sentem que elas estão sozinhas e que não tem com quem conversar e não entendem. E que não são... E muitas pessoas se matam por isso. Ou ficam com graves problemas psicológicos, porque elas não têm com quem conversar. E se elas se veem representadas na televisão, elas vão ter um estilo de vida muito melhor. Então, vamos começar pela Rede Globo, que é da TV aberta brasileira. Todo mundo sabe que atualmente a maioria das novelas tem um integrante LGBT. Tem que ser de amor. Está quebrando diversas barreiras e levando para casa das pessoas que se dizem mais tradicionais. Só falta me levar para casa. Que realmente existem pessoas assim e eles vão ter que lidar com isso. Temos também empresas do historiador, que são HBO, Netflix também, queridinho da galera. ABC Family. Family. Gente, a ABC tem diversas séries muito legais. Inclusive para menores de idade. E agora, um bônus time. A Dell é considerada a melhor empresa para homossexuais trabalharem. E além disso, outras empresas que apoiam casamentos são Burger King, Itaú, Halls, Walmart, Ponto Frio, Amazon. Inclusive a Amazon investiu 2,5 milhões de dólares para ajudar a causa. São pessoas como estas que fazem com que a gente esteja onde a gente está hoje, mas começamos a morar juntas há pouco tempo. E é muito importante para a gente se sentir apoiada por pessoas que realmente têm voz. Porque às vezes você quer ser militante, quer estar dentro da causa, mas você nem sempre tem as ferramentas necessárias. E a gente sabe que todas essas empresas têm uma grande repercussão. E fazem muito bem se posicionar, né? E essa empresa, essa campanha hoje do YouTube, ela fala sobre o orgulho de ser. E ela pergunta, você tem orgulho de ser o quê? E a gente tem orgulho de ter personalidade. Porque não é qualquer pessoa que consegue chegar e falar abertamente, olha, eu sou lésbica, eu sou homossexual. E a minha vida é essa e é assim que eu vou viver. Então, a gente tem orgulho de poder falar isso e estar aqui tentando, pelo menos, estar ajudando quem ainda não conseguiu fazer isso. Ou quem já conseguiu, mas não conhece muita gente. E é isso. Então, tenho orgulho de ser quem vocês são. E o que vocês não tiverem orgulho, vocês mudem. Porque todos nós conseguimos fazer isso. E eu tenho orgulho de mudar o pensamento de muita gente que marginaliza isso. Eu tenho orgulho de não ser promíscua e de não ter um relacionamento que as pessoas julgam ser LGBT, problemático. E eu tenho orgulho de ser aceita pela minha família. E eu acho que se vocês querem ter orgulho de quem vocês são, vocês têm que começar repetindo pra vocês mesmos do que vocês têm orgulho. Nós temos orgulho de trabalhar pra uma empresa que promove os direitos LGBT com o YouTube. Então, nós temos orgulho de ser YouTubers.